Você sabia? A menina que cometia canibalismo na rua? Os casos mais bizarros do Brasil, pois além de praticar canibalismo, eles ainda venderam salgados de carne humana. As pessoas que compraram um salgado na inocência praticaram canibalismo sem saber. Tudo começou em 2008, quando uma garota chamada Jéssica, de apenas 17 anos, recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar na casa de uma senhora chamada Isabel. Logo depois disso se passou 3 dias, a Jéssica falou que precisava ir no centro da cidade e ela nunca mais foi vista. E as coisas não pararam por aí. A Gisele Helena da Silva, de 31 anos, foi dada como desaparecida no dia 25 de fevereiro de 2012. Segundo a família, antes de desaparecer, ela havia recebido uma proposta de trabalho, onde ela ganharia R$ 1.500, sendo babá. E já no dia 12 de março, a Alessandra Falcão, que tinha apenas 20 anos, foi dada como desaparecida. A Alessandra havia falado para a mãe dela que ela havia sido abordada por uma mulher que vendia salgados, que ofereceu um trabalho para ela. Nesse trabalho, ela seria babá e receberia R$ 1.500, que era muito dinheiro na época. A família dessas garotas, já muito preocupadas, entraram em contato com a polícia e as buscas deram início. Porém, eles não conseguiam pistas nenhuma do que tinha acontecido com elas. Até que a família da Gisele recebeu a primeira pista. Essa pista era as contas do cartão de crédito da Gisele, pois alguém havia comprado algo depois que ela desapareceu. Então, a polícia foi até o estabelecimento, pediu acesso às câmeras de segurança e lá eles conseguiram ver que um casal havia usado aquele cartão. Logo, eles conseguiram o endereço do casal e foram até a casa. Chegando lá, eles encontraram o Jorge, de 51 anos, a Isabel, de 50 anos e uma mulher que se dizia se chamar Jéssica, que tinha 25 anos. Lá também tinha uma criança e falaram que aquela criança era filha do Jorge com a Jéssica.